Quando a gente não executa corretamente aquela receita, o que é executar? É não usar o método de preparo correto, é não respeitar a ordem de adição dos ingredientes, né? Quando a gente não segue exatamente o modo de preparo que é descrito na receita, quando a gente pega os ingredientes de qualquer jeito, mistura, coloca pra crescer e depois assa, na receita sem glúten isso vai dar problema, isso vai interferir no resultado final. Um exemplo só, só um exemplo simples pra você ver como que não respeitar a ordem de adição dos ingredientes vai interferir no seu resultado final. Vamos lá, como que a gente faz os pães sem glúten? Você vai ver até nessa receita que eu vou mostrar já já, qual é o método que eu uso? Eu uso o método cremoso reverso, tá? O que que é isso? Lá na confeitaria e panificação tradicionais, consiste em misturar a farinha de trigo com a manteiga, bater esses dois ingredientes e depois adicionar os demais ingredientes, tá? Aqui, na panificação sem glúten, a gente não vai fazer assim. A gente vai colocar as farinhas no bolo da batedeira e vai hidratar essas farinhas com o líquido, com água, com leite, a gente vai hidratar essas farinhas sem glúten. O que que acontece se eu seguir exatamente o método tradicional, colocar a gordura nas farinhas sem glúten? O que que vai acontecer? A gordura não se mistura com a água, certo? São líquidos imissíveis, eles não se misturam. Quando eu pego a minha gordura e envolvo a farinha, eu impeço que a farinha absorva a água. E o que que vai me dar disso? Um resultado seco e farelento. Por quê? Porque se eu não hidrato bem as farinhas, elas não vão absorver os líquidos na quantidade que precisam e o resultado final vai ser um pão seco e um pão esfarelando, um pão duro. Isso aí, Diana. A gordura encapsula as partículas de farinha, impedindo que elas absorvam os líquidos. E isso dá consequência no resultado final, dá prejuízo. Você vai ter um pão seco, um pão farelento, só porque você alterou a ordem de um ingrediente. Em vez de pura água, você colocou o óleo. Quando você troca a ordem de adição dos ingredientes, você prejudica o resultado final. Então, executar corretamente as receitas, seguindo o modo de preparo, seguindo exatamente o passo a passo que é descrito, é muito importante pra que você consiga ter um pão perfeito. Um pão sem glúten macio, fofinho, úmido. Isso é muito importante. Então, siga corretamente. Não vá lá debaixo do meu vídeo, copie a receita e vai fazer sem olhar o vídeo. Não faça isso, porque você vai errar a receita. Aí, muitas pessoas, vem assim, algumas pessoas, né? Ah, eu fiz a sua receita de pão tal e ficou seco. Aí eu pergunto, você seguiu exatamente o que tá descrito na receita? O modo de preparo, os ingredientes? Ah, eu peguei a receita e não assisti o vídeo. Por isso que errou. Porque lá no vídeo, eu vou te explicar sobre os ingredientes e vou te explicar os passos na ordem que você precisa executar. Assim, você vai conseguir executar corretamente, fazer essa massa corretamente, de maneira que o resultado vai ficar igual ao que eu mostrei no vídeo. É muito importante seguir o modo de preparo, tá? Muito importante, gente. Tchau, tchau.